Eu gostaria que fosse discutido no congresso dos 70 anos da UFPA a expansão da universidade e trazer a comunidade para conhecer a UFPA. Tem pessoas que moram aqui em Salvador que visitam a UFPA e ficam encantados que passavam pela universidade e não conheciam a estrutura que a universidade tem, principalmente na área de Andina, que é aquela praça nova, que foi a Praça das Artes. Então vai ser um momento importante para a universidade divulgar o seu empenho que tem feito nas comunidades e esse congresso vem justamente num momento oportuno para essa divulgação. UFPA, eu faço parte dessa reflexão.